Está circulando um golpe por aí e eu vim te alertar porque o nosso compromisso é com a sua segurança. O golpe do falso funcionário acontece da seguinte forma. O golpista entra em contato com você através de redes sociais ou por telefone. Ele se passa por um funcionário do banco que pede para que você confirme os seus dados ou para que você faça algum tipo de atualização cadastral, alegando muitas vezes que a sua conta pode ser bloqueada, que você pode ficar negativado ou até mesmo oferecendo algum tipo de benefício. Fique atento. Ao receber o contato de alguém que se diz do BTG, sempre desconfie. Não passe nenhuma informação e recomendamos que você encerre este contato. A forma mais fácil e rápida de você confirmar qualquer situação é entrando em contato com a gente pelo chat do app. Mas se você preferir, também pode ligar. Lembrando que as redes sociais oficiais do BTG são verificadas e mesmo assim, nós não entramos em contato com você por esses canais. É muito importante que você saiba que nós do BTG nunca pedimos códigos de ativação, tokens ou dados sensíveis, como o número completo do seu cartão, senha ou código de segurança. Fique atento. E se tiver qualquer dúvida, conte conosco. Estamos aqui para te ajudar. Até a próxima.